Bom pessoal, no fim de hoje eu vou trazer mais uma copia base aqui para o canal, agora do atacante do Vasco, Thales Magno, espero que vocês gostem, e também vou estar indicando um curso para aqueles que estão iniciando no YouTube, eu já tenho um canal que quer crescer ainda mais, o link do curso vai estar na descrição do vídeo galera, aqueles que não são inscritos no canal, se inscreve no canal, ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo, deixa seu like, compartilhe os vídeos que vai te ajudando muito, o canal está crescendo, trazendo mais conteúdo de PES 2019 e muitas novidades do PES 2019, 2020 galera Música 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 Música